Música Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente no Floripa Tech Day e agora eu estou aqui com o Capim e ele vai contar um pouquinho para a gente aí do evento, como é que está, como é que está a organização quais os desafios que ele está tendo para fazer esse grande evento aqui acontecer Fala Capim Valeu galera, bom dia, tudo bem Gilson, prazer em tê-lo aqui, prazer em ter você aqui como patrocinador para nós é um carinho muito grande isso, é muito satisfatório saber que as pessoas apoiam e gostam disso e contam com a gente para poder fazer o evento evoluir então basicamente assim, a organização foi uma organização bem pesada, a gente vem trabalhando desde janeiro na organização do evento São meses aí de trabalho, né? Sim, é que o foco principal da gente não é o evento, a gente trabalha todos os dias e o evento é um prazer que a gente tem de vir aqui ajudar que as pessoas compartilhem um pouco de conhecimento, repasse a gente lançou um desafio esse ano em fazer o presidencial logo depois da pandemia então a gente buscou um número X de pessoas, acabamos não chegando, mas vai ser um evento fantástico para quem está aqui e a gente conseguiu esse ano também lançar um outro desafio que é gravar, que são gravadas as palestras e acredito que a gente vai conseguir retribuir para a comunidade de certa forma na sequência distribuindo essas palestras pegar todo esse conhecimento que estava aqui para quem não conseguiu vir, conseguir também ter acesso a essa informação em relação a desafios do evento, ele começa lá no início com a organização mesmo das tarefas principais confecção de camiseta, crachá e etc, tudo que você vai pensando então a gente começou a reestilizar a marca, o nome foi até que daí se manteve mas a marca a gente reestruturou ela, redesenhou tudo então foi todo um trabalho lá no início e depois começa a sequência de correr atrás dos patrocinadores e para mim essa é uma das partes mais desafiadoras mas para mim é a mais prazerosa de todas porque quando eu trago a Golden Gate que é de um amigo para dentro de um evento que confia em mim isso é satisfatório quando eu trago uma empresa que eu trabalhei por quatro anos que nem a Softplan eu trago para dentro do evento por três anos consecutivos isso é muito bom para mim então a gente tem a paradigma, por exemplo, que está há três anos com a gente então a gente está com uma grade de apoio muito grande então para falar de todo mundo aqui vou pegar uma cola para não esquecer de ninguém então a gente tem o apoio, por exemplo, da Uniavan que é a universidade onde está fazendo o evento acontecer a nossa querida Golden Gate BR, que foi o primeiro patrocinador a fechar e o segundo patrocinador que fechou praticamente no mesmo dia foi a IEPS, que é onde foi trabalhada a parte de venda de ingressos tudo com eles, uma empresa aqui de Florianópolis a grande Florianópolis que está desenvolvendo esse software que não era o foco em eventos de tecnologia ou qualquer outro tipo de evento então a gente também ajudou eles a evoluir o software nesse sentido a DataSide, a CDB DataSolution, o Portal da Ilha como já falei, a Paradigma e a Softplan estão três anos comigo que para mim isso é sem palavras porque é confiança de muito tempo isso é muito importante esse ano a gente conseguiu trazer o iFood para dentro do evento uma empresa que investe bastante em tecnologia bastante em eventos e ter eles aqui é muito importante, muito legal a CD2, a DAT é um cliente meu também que também está apostando na gente a Animate também é meu cliente da minha empresa e aí as pessoas próximas apoiando o evento então isso também é muito satisfatório a API4Con, a PDB Monitor que é de uma pessoa amiga de perto que é do Diego Elas e do Eros que são pessoas que estão muito próximas da comunidade de MySQL e o último apoio que a gente conseguiu que foi bem importante para o evento e para nós foi o DACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia que fomenta bastante esse meio principalmente nos grandes polos de Santa Catarina então são empresas que a gente tem uma credibilidade que a gente conseguiu chegar bem longe e a gente está aqui hoje trabalhando entregando qualidade entregando material de extrema excelência palestrantes muito bons do Brasil inteiro pessoas que são referências nessas áreas e para nós isso é fantástico legal e já aproveitando esse gancho de tudo que você comentou eu quero dar os parabéns aí por você estar fazendo esse excelente trabalho a gente até comentou ontem tem outras pessoas que estão ajudando mas a gente sabe que você é o cara que está puxando tudo isso aí e cara, está de parabéns quem não teve a oportunidade de estar aqui vendo é uma pena porque o evento está sensacional a estrutura aqui da universidade é muito boa a organização do pessoal está excelente a gente ganhou brindes o pessoal está ajudando aqui no direcionamento das pessoas para ir para as salas com todas as instruções do que está acontecendo no evento isso é muito legal e cara, a gente sabe como é difícil fazer um evento desse tamanho, dessa proporção com muitos parceiros muitas pessoas participando e não é fácil então você está de parabéns aí obrigado pelo evento e que venha mais que esse seja o primeiro do retorno da pandemia e que tenha muitos aí mais para frente é o terceiro que a gente faz então a gente fez em 2018 e 2019 e só para complementar e fechar e agradecer a todos aí pela atenção o Luiz Fernando faz o evento comigo e o Felipe Martins também então nós três que organizamos o evento do Floripa Tech Days 2022 show de bola vamos tentar trazer eles aqui eu vou ter um papo também daqui a pouco vamos, pode deixar beleza? então é isso galera obrigado aí e até mais fiquem ligados aí no canal que vai ter mais entrevistas durante o dia beleza? valeu um abraço e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.